Estamos na igreja, aqui é Santa Maria, olha aqui, o cemitério vem atrás, onde os caras batalharam aí, está aí, olha o que sobrou deles, de todos nós é assim, gente, o cemitério, esses são os caras, lutaram, trabalharam, enfrentaram esse matão aqui, estão aí agora, cemitério, bermes, frunks, chaps, creme, creme, ficou aí, vamos aqui, a igreja Santa Maria, fundada em 27 de 1829, olha aqui, olha, é uma data aqui, analise bem, cara, 1929, o que que é isso aqui, cara, era um fim de mundo, o cara me construiu um templo desse aqui, esse cara não era fraco, cara, vamos ver aqui, um casal de moto aí, está dando show, olha, vamos ver aqui atrás, tudo bonitinho, se tivesse aberto, ela está fechada a igreja, memorial Santa Maria, aqui para os caras, como é que os caras trouxeram esse material todo para vim aqui, cara, olha o cemitério aí, caralho, meu Deus do céu, coisa enorme, cara, Olha só Aqui que é o negócio O cemitério mais antigo de todos Dá uma olhada aqui Olha só Trinta e oito Mil novecentos e trinta e oito Imagina esse aqui então Mil novecentos e trinta e dois Trinta Mil novecentos e trinta e três O cara nasceu no dia vinte e oito De abril de mil oitocentos e cinquenta e dois Faleceu no dia Vinte e seis do seis Mil novecentos e quinze Vamos e viemos Na época era um baita de um túmulo Aqui é o cemitério antigo Ficou nisso Ficou nisso gente Mil novecentos e vinte Faleceu dia seis de maio Pertinho da igreja Puxa que pena que a igreja não está aberta Vai ficar aqui no dia Olha só A gente vai ficar aqui no dia Ficou nisso 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 Aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, gente, sinceramente, os caras trabalharam pra caramba pra poder montar esse negócio aqui, hoje é fácil, tem uma caçamba, tem trazes, material aí, mas naquela época ó, aqui tem esse, a gente chama de capteis né, quando que eles põe um instantinho assim ó, o nome das famílias, ali dentro, uma comunidade aí ó, um silêncio, um arpulho, as casas lá em cima no moro ó, no meio do moro, lá em cima, calmo, um marzinho gostoso, fresquinho, nós estamos em, hoje é dia, dia, dia 3 de junho de 2018 né, duas e meia da tarde, estamos aqui ó, quarto mistério, vamos dar uma olhadinha aqui, olha a cidade lá embaixo, cidade é comunidade né, é bem longe do centro aqui, porque nós estamos no município de Antônio Carlos Santa Catarina, é o interior Santa Maria, ó, mais um capteis ali, a igreja tá lá em cima, terceiro mistério. A casa ali, estilo alemão, essa ali ó, essa ali ó, estilo alemão, olha só, naquela época já construiu casa desse nível cara, 1928 por aí gente, já tinha esse poder de construir aqui ó, segundo mistério. Olha aí, olha o portal deles aqui ó, pra ir na igreja. Tem a Nossa Senhora ali em cima, vamos ver ela de frente. Ó, vamos ver o que tá escrito aí. É só congelar. Ó, esse é o primeiro mistério. Aqui diz, Memorial Santa Maria, ó. Aqui pra frente, aqui nesse interior aqui, vai lá pra Angelina, tá gente? Pra Angelina. Aqui diz ali ó, Pedro Leonardo Schmitz, o nome da estrada ó. É isso aí ó. É uma pena que a igreja tá fechada, tá gente? Senão eu ia mostrar pra vocês. Tchau. Tchau Tchau. Obrigado.